Oi e aí galera beleza hoje cedo fazendo pulverização que o Matheus tá passando o bulldog inseticida em pega a broca traça e e a broca do fruto pequeno e fruto grande e também pega a vaquinha verde amarela é passando só ele por enquanto daí cedo eu passei as duas de baixo passei com calço extra e beactivo e daí agora se trocamos Matheus tá passando daí para nós passar aqui nós tivemos que comprar mais uma mangueira de 100 metros aí ó a mangueirinha é da bota né daí foi emendado lá aquela outra e daí foi pegado outra barra também aí ó sai com pressão a mangueira dá e sobra e vai ficar bem passado é E aí E aí E aí eu posso tem que a todos os pés tá parecendo penca Jair E aí tá bem bonita e eu acho que não vai nem 10 minutos para passar quando tá esse tamanho aqui vai bem rapidinho para passar se fosse ficar bomba todo ainda vamos avaliá costal era o dobro do tempo quando é pequena facilita bastante que é um o motor de por visação já olha vou mostrar pra vocês um pé que tem flor risco o óbvio só isso que tem tem uma duas dois dois três quatro cinco tem sete flor oito tem uma por trás e aí e aí tá bonita deixa tá se é o segundo aqui aqui ó a segunda guia vai ser colocada a fita ali dentro tem outra pequenininha tá bonita que agora eu não vi nenhum pé que tem tem broca que tá feio tomate tem algum pé mais fraco é normal né em pé que desenvolve melhor já tá com 20 dias só esse aqui foi plantado de ser na sexta-feira de amanhã amanhã vai fazer 21 dias três semaninhas eu molhei agora cedo também tá bem molhado fiz em raizador ontem ontem de manhã fiz em raizador e daí eu vou fazer mais mais umas duas vezes aí em raizador aquele dia sábado nós terminei de colocar as fitas aí e aí e quem quiser acompanhar um vídeo colocando as fitas tá no canal aí eu postei dois vídeos aí colocando fita e aí e aí a bonita mas aqui a muda veio com dois pé ó ó da gente nem arrancou ele vai fazer a segunda aqui com ele mesmo e aí tá aqui e daqui mais três semanas vai estar bem grande é mas aí galera beleza Beleza?